Música Olá meu povo, tudo bem? Hoje nessa sexta-feira 13, sexta-feira 13, a mão assombrada, ó Eu vim trazer pra vocês um DIY muito fácil que você pode usar esse final de semana, se tiver festinha É um DIY de batom metálico Eu vou ensinar vocês como fazer batom metálico em casa, com o que você tem, sem precisar gastar Porque batons estão uma facada, o olho da cara Então, se você quiser aprender, quiser economizar Até porque eu acho que os batons metálicos é uma modinha que vai passar Não acho que veio pra ficar não, gente Porque é o tipo de coisa que é impactante, as pessoas não vão se adaptar muito não Na minha humilde opinião Antes de ensinar, vê se se inscreve aqui no canal e nas minhas redes sociais Pra você acompanhar tudo em tempo real e eu contar todos os babados e novidades pra vocês Então vem comigo que eu vou te explicar como fazer batom metalizado em casa Só com produtinhos que você já tem Tem duas opções pra fazer A gente pode usar o corretivo Que a gente vai apagar a boca e vai aplicar com ele ainda molhadinho Ou um lip balm qualquer Eu escolhi esse aqui da iOS Eu vou começar com o corretivo pra vocês verem como fica A gente aplica com esse corretivo Que parece um gloss E a gente vai dar uma espalhadinha Vai dar umas batidinhas pra ele Só incorporar aqui na boca Pra pegar um pincel desse com a cerda mais retinha assim, mais durinha Eu vou usar essa paleta de sombras da Jasmine Que todas as cores são bem metálicas Ela é uma paleta de sombras 3D Então eu vou começar, eu vou escolher uma cor mais douradinha Esse dourado aqui Pra ficar bem cheguei Vai aplicando com cuidado Pra poder não ficar caindo no resto do lábio E assim ficou, ó Com amarelo Removido Pra remover é só você remover com um lencinho demaquilante mesmo Super simples E agora a segunda opção é com o lip balm Eu particularmente prefiro com o lip balm O corretivo ele seca mais rápido Então você tem que aplicar na mesma hora que ele tá molhadinho Já o lip balm, além de hidratar os lábios Óbvio Ele serve muito bem como base Pra qualquer sombra que vier a pegar aqui na boca Ó Esse aqui é muito cheiroso, gente Depois se tiver assim, ó Olha o couro Esse rosa vem aqui, ó Bem metálico Bem cheguei Bora aplicar Assim ficou o rosa Vocês podem ver Eu achei que fica até mais forte Quando a gente usa o lip balm Do que o corretivo then Outro E aí, gostaram? Não disse que era muito, muito, muito fácil de fazer, gente? Você não precisa comprar. Você com certeza tem essas sombras. Se você não tiver, é mais fácil você investir numa paletinha dessas baratinhas, assim, de sombras metálicas 3D do que investir em vários batons metálicos, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de clicar no gostei pra me ajudar, tá? Se inscreve aqui no canal pra receber todos os vídeos que vêm por aí. Não esquece de marcar o sininho lá na página inicial aqui do YouTube pra você receber todas as notificações assim que eu liberar o vídeo e vir correndo assistir antes de todo mundo. Me acompanhe também nas minhas redes sociais, que vão estar aqui embaixo. E não esqueça de ir lá no blog também, que todos os vídeos têm um post complementando, dizendo dicas, ensinando como faz direitinho por escrito, se você não tiver entendido no vídeo. Eu queria interromper aqui pra aproveitar essa sexta-feira pra mandar um beijo especial pra algumas leitoras que sempre comentam nos meus vídeos, sempre me acompanham. Na hora que eu libero o vídeo, elas vão correndo comentar. Então, vou mandar beijinho pra todas. Um beijo pra Renata Maia, pra Gisele Souza, pra Monique Marinho, pra Diele Martim, beijo pro YouTube Ilha Mulher, que é da Mi Cantalejo, pra Meire Matos, pra Vânia Martins, Isa Dantas, Esther Brandão, Giovana Civeira, Simone Brachon, Tamires Milhazes, Valdete Santos, Juliana Fidelix, beijo. Se eu esqueci de alguém, me desculpem, meninas. Eu peguei os últimos comentários, mais ou menos, do último vídeo. Então, comente sempre aqui, fala se você quiser que eu mande um beijo, que eu mando no próximo vídeo. Então é isso, agora sim termina o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!